Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Etna e isso eu sou a Matisse e hoje eu vou responder a dúvida do Michael Silva Ferreira, que é uma dúvida de números complexos. Moçarei! Bom, o Michael me mandou essa dúvida pelo Instagram, então inclusive se você não me segue, me siga lá para várias dicas, tem vários conteúdos legais que eu posto lá quase todos os dias, ok? Bom, a dúvida do Michael é a seguinte, o número complexo Z tal que 5 vezes Z mais Z barra, que é o conjugado dele, igual a 12 mais 16I. Pode ser expresso por Z igual a 2 mais 8I, menos 2 menos 8I, 2 menos 4I ou 2 mais 4I. Ou seja, ele deu uma expressãozinha, um esqueminha do Z, do número complexo, e está perguntando quem é esse número complexo, não falou qual é esse número complexo, é exatamente essa a pergunta. Bom, Michael, como é que nós vamos fazer esse tipo de questão? Primeiro, o número complexo, normalmente os livros colocam esse esquema aqui, a forma algébrica dele é essa daqui, Z igual a A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Então nós vamos primeiro já substituir aquele Z ali, aquele, né, tem 5 vezes Z, no lugar do Z nós vamos escrever essa forma A mais BI. E aquele Z barra, a barra em cima, que representa o conjugado do número complexo, significa o seguinte, colocar aqui um esqueminha, é A menos BI. O conjugado do número complexo, que é esse Z barra, significa que nós vamos trocar o sinal da parte imaginária. Então nós vamos trocar aquele Z barra por A menos BI. Este vai ser o esquema, ok? Só um minuto que a minha régua tá caindo, então eu vou pôr no lugar. Encostei nela, pronto. Bom, então vamos lá. Vou trocar, então, Z por A mais BI. Então aqui vai ficar 5, é 5 vezes Z, né, o esquema tá aqui, ó. Então é 5 vezes Z, vai ficar 5 vezes, quem é meu Z? A mais BI. Bom, mais Z barra, então, mais, nosso Z barra é o conjugado, A menos BI, tá aqui. E o resto eu vou colocar igual, Marcos. Igual a 12 mais 16I. Certo? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora, Marcos? Eu vou dar uma arrumada aqui, né, óbvio, eu vou fazer a distributiva aqui, ó, multiplicar o 5 pelo A e pelo BI, e vou tentar somar com essa parte pra cá. Então nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes A, é 5A, 5 vezes B, 5B. E, claro, que repito o I. Aqui eu vou simplesmente tirar do parênteses, tá, porque não tem, tem que fazer nenhuma conta, então, A mais A menos BI, e vou igualar a 12 mais 16I. Então, Marcos, isso aqui é uma questão de igualdade de número complexo. Nós vamos, além do conjugado, né, que tá falando, nós vamos igualar o que tá no primeiro membro, né, de uma equação, a parte real com a parte real, a parte imaginária do primeiro membro com a parte imaginária do segundo membro. O esquema é esse, tá, não tem mistério. Então, vou só juntar aqui, ó, 5A mais A, 6A, e 5BI menos BI dá 4BI. E repetir o que tá lá, igual a 12, mais 16I. Então, olha aqui o esquema, Marcos. 6A pra mim é a parte real. Por que que eu sei que é a parte real? É aquela parte que não tem o I grudado. E do lado de lá, 12, pra mim, é a parte real. Por que que eu sei que é a parte real? Não tem o I grudado. Bom, vamos igualar, então, parte real com parte real. Então, nós temos 6A igual a 12. Olha que bonito, Marcos. 6A igual a 12 significa o quê? Que eu sei o valor de A. Então, o nosso A vai ser 12 dividido por 6, portanto, 2. Quem que é o nosso A? É a parte real do número que a gente tá procurando. Então, já achamos a primeira parte, a parte real. 2. Vamos fazer o mesmo esquema agora para achar a parte imaginária. Olha lá, Marcos, como é que eu faço? A parte imaginária do que tá antes do igual, ó, é 4B. Por que que eu sei que é a parte imaginária? Tenho o I grudado nela. No segundo membro, a parte imaginária é 16. Tenho o I grudado nela. Faço o quê? Igualo parte imaginária com parte imaginária. Mesmo esquema. Então, parte real igualei com parte real. Achei a parte real. Parte imaginária igual a parte imaginária. I imaginária. Acho a parte imaginária. Acho o meu B. Então, o nosso B. Vai ficar 4B igual a 16. Não precisa de eu escrever o I, porque o I tem os dois lados, tá? Então, vou escrever o outro esquema. 4B, o que tá na frente do I. Igual a 16. Então, 4B igual a 16, Marcos. Mesma esquema. Um número vezes 4, que dá 16. Basta dividir esse número por 4. E é 4. Ou seja, nosso B vale 4. Então, só responder agora. Acabamos. Quem é o número que estamos procurando? Estávamos querendo isso aqui. Esse é o nosso número complexo. A mais BI. Quem é o A? 2. 2 mais, quem é o nosso B? 4. Parte imaginária tem o I. Então, cá está nossa resposta. 2 mais 4 I. Letra D. De delícia de questão. Espero que você tenha gostado dessa questão. Para mais vídeos, se inscreva no Somatize. Se você tem dúvida também, pode mandar pra gente. Ou no Instagram, assim como o Maico. Ou no e-mail, dúvidas, somatize, arroba, gmail, ponto com. Muito obrigada pelo carinho e um beijão pra vocês. Tchau. Tchau.